Há um movimento diferente dando as caras no esporte olímpico brasileiro. São atletas, ex-atletas e técnicos que já não aguentam mais a ditadura imposta pelos presidentes de confederações. Nas piscinas, então, eis que surge a Revolta das Águas. Eles mandam e desmandam no esporte brasileiro. Na teoria, são dirigentes que não recebem salário, mas que fazem de tudo para se manter à frente de uma entidade. Assim funcionam grande parte das federações, confederações e o Comitê Olímpico Brasileiro. Nos desportos aquáticos, não é diferente. O presidente, Cuaraci Nunes, é um dos que se mantém há décadas no comando. Ninguém pode levantar a voz em uma assembleia contra ele, porque é achicalhado. Nesses mais de 20 anos, conseguiu Cuaraci colecionar um grande número de desafetos. Muitos insatisfeitos com a gestão e a falta de transparência nas contas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O catarinense Eduardo Fischer, recém-aposentado das piscinas, é a voz ativa da chapa Muda CBDA, que luta contra a administração de Cuaraci. É algo difícil de a gente conseguir, nós temos aí 25 ou 26 federações no Brasil e temos conseguido pelo menos metade dos votos. Não sei, criou-se um formato hoje da Confederação, que as federações ficam muito presas à Confederação, à atual gestão do senhor Coraci. Mas, enfim, a intenção é mostrar que a gente tem interesse em assumir, em modificar e botar uma transparência maior dentro da Confederação, abrir a prestação de contas, os balancetes, enfim, a contabilidade e destinar o dinheiro para quem merece, que no caso é o atleta. Esse é o maior interessado em receber a verba para poder desempenhar o seu trabalho e nas competições poder fazer o melhor resultado. Fischer conviveu durante anos com as suspeitas que existem sob a linha d'água da Confederação. A gente nunca sabe exatamente onde está o dinheiro, os contratos são sempre muito sigilosos, é tudo muito escondido, os critérios para a destinação das verbas também é algo muito complexo e obscuro, às vezes tem, às vezes não tem, tudo passa pelas mãos do presidente, ele decide tudo, não tem um comitê que ajuda na organização e na destinação dessa verba. Como auditor de um escritório de advocacia em Joinville, ele gostaria muito de assumir a diretoria a partir da eleição do dia 9 de março e investigar ponto a ponto dos boatos que correm ao lado das piscinas. A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos tem um contrato com o Correios desde 92 a 2012. A gente recentemente teve o ok do pessoal do Ministério e as nossas cópias já estão disponíveis. A gente pediu para alguém lá em Brasília buscar, fotocopiar, para a gente ter em mãos todos os contratos Correios e CBDA de 92 a 2012. E aí com essa documentação em mãos a gente vai ter real noção qual é o tamanho da verba que a Confederação recebe. E aí vamos tentar entender por que que essa verba aqui, na minha opinião, ela é grande, por que que não chega exatamente nos atletas, na base, nos treinamentos, enfim. Toda essa estrutura a gente tem que entender. Nessa luta, Fischer não dá abraçada sozinho. De Joinville, na terra do ex-nadador, seguimos para Pernambuco, na capital Recife. Quem vê este senhor de 65 anos caindo todos os dias na piscina, não imagina a história construída nas águas. São mil metros para esquentar mais um dia de trabalho, na própria academia. João Reinaldo da Costa Lima Neto é o Nikita. Ele foi um dos melhores do nado borboleta. Participou dos Jogos Olímpicos de 68 no México. Fez parte da grande equipe de revezamento. Se aposentou como atleta aos 23 anos. Descobriu e treinou grandes nomes da natação nacional. Trabalhou duas atletas olímpicas, Paula Baraco e Joana Maranhão. Nikita é um velho conhecido dos canais ESPN. Nikita abandonou o alto rendimento para se dedicar ao próprio negócio. E agora volta a cena para contar uma batalha vencida na justiça contra um histórico desafeto. Eu tentei contestar ele. A primeira coisa que ele parte é para desqualificar a pessoa. Eu lembro bem que quando o Ricardo Moura estava fazendo sua apresentação de um projeto muito bem feito, que eu sabia que não ia dar em nada, como não deu. Nada daquilo andou. A gente está em 2012. Isso foi em 2009. Eu disse, Ricardo, tudo isso é muito bonito, mas acontece que nada disso aí vai se tornar realidade. Bate lá na gaveta do presidente da confederação e fica parado lá. Então um dos pontos chaves hoje em dia é a caixa preta dos critérios de patrocínio. Ninguém sabe quais são os critérios de patrocínio. Aí foi começar a falar e ele já começou a rebater de lá. E aí eu insisti, ele levantava a voz, tu também levantava a voz. Foi quando ele disse que não ia mostrar, que não tinha obrigação de mostrar. E eu contestando que ele tinha obrigação de mostrar as contas, porque ele lidava com verba pública. E que ele, de alguma forma, estava lá, se perpetuando, baseado no casuísmo, no puro casuísmo. E a repórter, não sei se ela entendia o que era casuísmo, disse que estava lá de forma ilegal. Aí ele se pegou nessa palavra ilegal para me processar. Tudo que eu disse na matéria eu provei com dados, por exemplo, de que ele recebe essa verba e que ele não repassa nenhum tostão para as federações. No meu depoimento eu contestei todos os argumentos dele, ele disse muitas coisas que eu já tinha dito para ele pessoalmente, mas disse de novo na frente dele, de que ele não estava trabalhando pela natação brasileira, ele não fazia o que ele disse que faz, ele não tem os critérios expostos, ele disse que tem os critérios à disposição de todos. Não existem nem critérios, a realidade é essa. Ele estava me processando, pedindo uma indenização de 30 mil reais, por danos morais. Na sentença a juíza deixou claro a ele que a ação era indevida. Ele foi condenado a pagar as custas do processo e pagar o meu advogado, que foi a despesa que eu tive. E de que ele como um homem público, que inclusive lida com verbas públicas, ele não poderia nunca partir para esse tipo de ação. E era uma forma de tentar inibir as pessoas a contestá-lo. São contestações que se espalham por toda a natação do país. Agora saímos de Recife para uma nova viagem, que mostra a insatisfação contra a Quaraci é geral. Nossa parada é em Santos. E a entrevistada é a nadadora Carolina Moncorpo, integrante da chapa de oposição ao presidente da Confederação. Ela faz parte do grupo como membro do Conselho Fiscal. Não sei, acho que eu daria mais atenção aos atletas. Ouvir a opinião deles. Talvez um apoio não só financeiro. Eu pensaria em uma estrutura melhor para o atleta aqui no Brasil. Eu apoio muito a situação, o objetivo. Eu acho muito legal ele ter se disposto a se candidatar, que é uma coisa que ninguém nunca fez nos últimos anos. E agora a gente tem um tempo. Então, se acontecer de serem mais quatro anos da dirigência, a gente tem tempo para discutir, para conseguir apoio, para ter propostas legais, para poder pensar no melhor para a natação mesmo. Como está ainda em atividade, teme retaliação. É assim no esporte nacional, onde reinam os ditadores. Uma entidade que faz tudo do modo que tem que ser, que tem confiança no que está fazendo. E não tem nada a esconder. Não tem motivo de não ser transparente. O avião agora faz um voo internacional. Vai parar no Canadá. A chapa de oposição, presidida por Julián Romero, não conseguiu apoio de presidentes de federações. E não conseguiu se inscrever. Julián vive no Canadá. Por e-mail, acusa o presidente da CBDA. Cuaracy contaminou-se pelo poder, onde centraliza todas as decisões em suas mãos. Manda e desmanda. Anuncia e inventa. Renova e rescinde contratos com atletas, empresas e técnicos. O avião agora retorna ao nosso país. A última parada é Belo Horizonte. Mais precisamente, na Lagoa Santa, onde o candidato a vice-presidente, Rodrigo Castro, promete fazer barulho. Baterista nas horas vagas, Rodrigo nos recebe no sítio de seus pais, acompanhado do casal de filhos, de dois amiguinhos e do cão nadador. Zing. Com certeza, a maioria de nós, não só atletas, mas técnicos, presidentes de federação, não estamos satisfeitos com a administração dos recursos, administração técnica e qualquer tipo de administração que está sendo corrida pela CBDA. Rodrigo, que em 2013 vai se dedicar aos negócios da família, já sabe que a competição contra a Cuaraci é uma prova de longa duração, de muitas braçadas. O Cuaraci me ligou, né? Ou ligava para a gente, oferecia o patrocínio, né? Uma quantia. e falava para a gente não falar para ninguém. A gente achava estranho, né? Eu não acredito que o Cuaraci, hoje em dia, ou de 10 anos para cá, realmente queira fazer história, tipo, queira construir alguma coisa no esporte brasileiro. Eu não acredito. Veterano de três Olimpíadas e recentemente aposentado, Rodrigo segue na luta. O dia que eu ganhar muito dinheiro mesmo, eu tenho um sonho de construir uma piscina sem a ajuda de ninguém, na boca da favela, e botar um professor lá. É o meu sonho isso aí. Uma hora, os sonhos se realizam. Uma hora, o ditador cai. A revolta das águas é emplacada.